E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o TOTS, vamos com o Magiri hoje! E se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA ou de outros games também, já se inscreve aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo. E de todos os outros, já deixa aquele like, será que esse Magiri passa de 500 likes? Mais uma meta de likes pra vocês detonarem, meus amigos, manda ver, não se esqueça de colocar nossa playlist de DMs nos seus favoritos e de votar ali em cima pra você dizer se vale a pena ou não vale a pena fazer esse desafio. E você tá precisando de coins pra gastar nos TOTS e não quer ficar gastando em FIFA Points e abrindo packs que nunca vem nada? Então adquira o seu ebook Guia do Milhão de Trade do FIFA 19 e aprenda a fazer trade pra ganhar moedas de verdade sem gastar dinheiro em FIFA Points e nem comprando coins. Nosso parceiro redigiu um texto objetivo que ensina os melhores e mais lucrativos trades sem enrolação nenhuma. É só clicar no link aí da descrição e ser feliz, beleza? Então vamos começar falando rapidamente dessa carta do Magiri, que é uma bela carta de ponto esquerda. Uma carta que não é das mais caras, vocês vão ver o preço do DME, também não é uma carta tão top assim. Vamos ver no final se vale a pena ou não. É uma carta da segunda divisão inglesa e da Irlanda. Então é difícil fazer entrosamento dessa carta. É mais fácil você pegar esse cara, se você tiver interesse, pra colocar no segundo tempo ou mesmo no início do jogo, dependendo do seu time, mas entrando como reserva pra ele dar o entrosamento necessário. Beleza? Uma carta interessante. Ele tem uma aceleração à velocidade final mais ou menos, mas se você colocar nele o catalisador pra melhorar o passe e a velocidade ou o caçador pra melhorar o chute e a velocidade, ele vai chegar praticamente na velocidade máxima. Ele vai ficar com 98 de aceleração e 97 de velocidade final. Se você colocar o caçador, como eu disse, o chute dele também sobe muito. E o catalisador vai ser, se você preferir, que ele faça jogadas pra alguém no meio que vai fortalecer o passe. Mas você vê que mesmo no chute, mesmo no passe, ele tem boa qualidade. O chute longo dele é um espetáculo. O chute forte, a força do chute dele também é muito boa. Tem boa finalização. O passe dele é tudo acima de 80. Muito boa essa carta. Tem agilidade, com 99 de agilidade. Equilíbrio 83. Bom drible, bom controle de bola. Na defesa ele é muito fraco, mas na verdade, em geral, vai usá-lo de ponta e não de ala. Então a defesa não vai importar tanto. Ele é baixinho, quer dizer, não é baixinho. Ele tem uma altura média, né? 1,77, mas com 67 de pulo e 67 de pressão da cabeçada, não vai ser grandes coisas na cabeçada. É bom que mantenha ele bem aberto mesmo, porque se ele entrar na área vai ser um horror. Estamina 71 é um pequeno problema, admito. Mas se você vai usá-lo no segundo tempo, isso não vai fazer falta. Se você for botar ele de saída, naquele esquema de substituir no início do jogo 71 de estamina, eu acho pouco. Mas se você for botar no segundo tempo, não vai ter problema nenhum. Agora ele tem 5 estrelas de skill moves e 4 estrelas de pé fraco. É um bom ponto esquerda. Vamos dar uma olhada rápida comparando ele com dois outros jogadores que jogam na mesma posição. E que está aí o Bruno Fernandes, que também não são de ligas grandes. Bruno Fernandes, português da Liga Portuguesa. E o David Neres, brasileiro, que joga no Ajax na Liga Holandesa. O David Neres é um cara mais rápido. Ele vai chegar na velocidade máxima se você colocar o caçador ou o catalisador nele. Mas o chute do Maguire é melhor do que o do David Neres. O Maguire é mais rápido que o Bruno Fernandes e tem um chute parecido, do mesmo nível. Agora o Bruno Fernandes é mais passador. No drible, o Maguire ganha do Bruno Fernandes, perde do David Neres. E na força, o Bruno Fernandes ganha dos dois. O Maguire fica ali em segundo, o David Neres em terceiro. Defesa, o Bruno Fernandes é o melhor, mas na verdade isso não vai importar tanta coisa. Agora o Maguire ganha nas cinco estrelas de skill moves do Bruno Fernandes, que só tem quatro. E ganha no pé fraco de quatro estrelas, o Bruno Fernandes e o David Neres só tem três. São três cartas bastante parecidas até na altura ali, 1,75, 1,77 e 1,79. O work rate também muito parecido. Mas eu acho que são cartas mais ou menos do mesmo nível. Eu acho que até o Maguire tem um pouquinho de vantagem em relação aos outros dois. É uma carta um pouco mais completa. Agora a gente tem que ver o preço para ver se vai valer a pena. Então vamos ver o DMA do Maguire. E para você fazer esse DMA, você vai precisar de um jogador irlandês, 83 de overall, 2 informes e 80 de entrosamento. O time mais barato do mercado está aí para você. 45 mil coins nos consoles, 55 mil no PC. Ou seja, vale a pena ou não? Dá uma comparada. 45 mil coins é mais ou menos o preço do Bruno Fernandes. É um pouco mais caro, 5 a 10 mil coins mais caro que o David Neres. Então assim, se você quer ter um cara para entrar no segundo tempo e você tem achado que esse cara é uma boa, porque ele tem pé fraco legal, tem 5 estrelas de skill moves, tem velocidade, tem ótimo chute, de repente é uma boa. Mas assim, tem que estar sobrando coins, você já tem que estar com o time bem organizado, porque senão você vai gastar 45 mil coins em um reserva, não vai dar certo. Beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like e se inscrevam no canal. Curtam a nossa página do Facebook, facebook.com.br.capezeta. Conheça nosso Instagram, arroba Capezeta Games, nosso Twitter, arroba Capezeta e o nosso Twitch, barra Capezeta. É isso aí meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!